E aí galera, bom dia, tudo bem? Começando mais um blog do Hugo Freitas aqui nessa sexta-feira. Vamos falar do Cruzeiro e vamos falar dessas perspectivas de contratações de lateral direito que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro fez sondagem com o Nino Paraíba do Bahia, mas aparentemente não vai evoluir porque a diretoria do Bahia rechaçou essa possibilidade de contratação e descartou completamente. Surgiu a possibilidade do Cruzeiro contratar o lateral direito do Santos e o Daniel Guedes. É um entrave um pouco mais complicado porque ele está suspenso por doping preventivamente, porque o julgamento definitivo ainda vai ocorrer. Então o Cruzeiro fez sondagem antes da pandemia, mas aguarda essa questão do julgamento dele por doping. Então o Anderson Moreira junto com o Ricardo Drupis, que é diretor de futebol, querem um lateral direito. Assim como querem um lateral esquerdo porque aguardam essa questão do Dodô, como ela se resolverá. Lembrando que com o Dodô ainda tem um entrave em julgamento na FIFA ainda. Então o Cruzeiro está aguardando essa questão do Dodô. O Anderson quer o Dodô. Então ele precisa de um lateral esquerdo, precisa de um lateral direito na visão dele para a montagem do elenco. que para ele é essencial para o Cruzeiro fluir aí durante a competição, durante a disputa da Série B e quando o futebol voltar. Então faz parte dos planos do Anderson a contratação de laterais, tanto para a esquerda quanto para a direita. Pegando o gancho nessa lateral direita do Cruzeiro, quero exemplificar um pouquinho o que foi, o como é difícil consertar o erro depois. Vou falar alguns números aqui, muita galera não sabe, muita galera vai assustar. O Edilson, isso, lateral direita Edilson, que teve grande participação no descenso do Cruzeiro, seja por picuinha, seja por má vontade, seja por péssimo futebol, cada um entende de uma maneira como ele contribuiu com o rebaixamento do Cruzeiro na Série B. O Edilson chegou ao Cruzeiro em 2018 com o currículo de um rebaixamento com o Atlético Mineiro em 2005, um rebaixamento com o Atlético Paranaense em 2011, um rebaixamento com o Botafogo em 2014 e agora ele acumula o quarto rebaixamento com o Cruzeiro no ano passado, sendo o único jogador a ser rebaixado pelo Atlético e pelo Cruzeiro. Então ele tem essa façanha e claro, tem o título da Libertadores lá atrás, só que ele é um acaso, porque um jogador que sempre foi tão limitado e com tantos aspectos ruins na carreira, ser campeão da Libertadores com um técnico que provadamente consegue tirar mais do menos, a gente já vê que a contratação dele foi errada. Eu não gosto muito de ficar falando de salário, mas o salário do Edilson no Cruzeiro era alto, depois com essa renovação agora e esse novo modelo de teto salarial do Cruzeiro abaixou, obviamente, mas o salário dele era muito alto, ele veio com muito caro. E pasmem, o Edilson já custou ao Cruzeiro mais ou menos uns 35 milhões de reais, por aí. Os salários dele entram nessa parte e para quem não se lembra, o Cruzeiro deu 30% dos 40% que o Cruzeiro detinha do atacante Alisson. Então o Cruzeiro se desfez de um atacante para comprar um lateral direito. Pedido de Mano Menezes, a gente não pode deixar de colocar e lembrar do Mano Menezes que foi pedido dele. Então o Cruzeiro gastou mais de 35 milhões de reais num lateral que hoje acumula 4 rebaixamentos, tem uma carreira completamente pífia como lateral direito e foi pedido do Sr. Mano Menezes. Então o Cruzeiro que agora precisa desesperadamente de um lateral direito, porque o Edilson não serve, horas, quem diria, precisa de um lateral direito e esse dinheiro todo jogado fora. Claro que não é só isso que fez o Cruzeiro entrar numa crise financeira, mas ajudou bastante. Isso prova como o Wagner Pires de Sá e o Itair Machado formaram uma quadrilha no Cruzeiro e assaltaram o Cruzeiro. Porque esse tipo de negociação nunca poderia ser feita. Tipo a do Bruno Silva que nunca fez nada na carreira e chegou ganhando um super salário. O próprio Dodô, novo, nunca fez nada, tem um super salário desse. Pedro Rocha, um super salário, quem é Pedro Rocha? Vai ganhar quase um milhão de reais no Cruzeiro. Então são várias coisas que o Cruzeiro fez erradamente que agora paga o pato e agora o Cruzeiro tem que ir nesse nível de jogador. Mediano pra baixo, porque o Cruzeiro não tem mais dinheiro, porque foi assaltado ao longo desses últimos anos aí. E não é só da gestão passada não, as outras gestões também fizeram muita coisa errada, tem muita dívida do passado. Mas isso é só pra exemplificar nessa questão de lateral que o Cruzeiro tanto precisa. Gastou uma fortuna com o lateral completamente pífio, que não ajudou em nada o Cruzeiro. Muito pelo contrário, piorou a lateral direita do Cruzeiro e ajudou, contribuiu bastante pro rebaixamento. O Cruzeiro gastou mais de 35 milhões de reais. Tô olhando esses dados aqui, gente, é do site Hoje em Dia. Fez uma matéria bem bacana sobre essa questão do Edilson lá atrás. Quando teve aquela possibilidade do Edilson voltar pro Gneme e tal, aí fez esse levantamento. Pasmem, Edilson já custou o Cruzeiro mais de 35 milhões de reais. Fiquem com essa. Acesse aí sistemampa.com.br, confere mais do meu blog, dos outros blogs e de todas as outras matérias que o pessoal do jornalista do Sistema MPA tá fazendo um trabalho bem bacana durante essa pandemia. Acesse aí sistemampa.com.br. Bom final de semana, segunda-feira eu volto. Tchau, tchau.